Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui na sala das Baby Alives porque hoje é aniversário da Baby Alive Luna e eu quero preparar uma surpresa pra ela, uma festinha surpresa, então eu vou aproveitar este cantinho aqui pra arrumar a decoração de aniversário dela. A Luna está lá na banheira tomando banho e daqui a pouco eu vou trazer ela pro quarto pra trocar de roupinha, botar uma roupinha bem linda pra festa e depois vou trazer ela aqui na sala pra poder ver como que ficou a decoração. Enquanto ela está no banho, eu vou decorar a sala. Eu comprei este kit festa aqui, olha só que kit bem legal, é um kit festa All Generation, vem muita coisa legal e ela vai adorar, olha só, vem muita coisa aqui dentro. Deixa eu ver se aqui vem dizendo quantos acessórios vem. Sei que vem bastante coisa. Olha, não diz quantas coisas vêm, mas aqui vem discriminando tudo que tem aqui dentro. Tem fotos das coisinhas e é bem legal. Olha isso. É um kit enorme, é um kit All Generation. Esses kits são vendidos na Target lá nos Estados Unidos. No site da ReHap e da PB Kids você também encontra alguns kits. Se você entrar no site e for lá na busca e colocar All Generation, vai aparecer alguns kits. Confesso pra vocês que aqui no Brasil eles são bem caros, mas pra quem quiser ter pelo menos um kitzinho, então é só dar uma pesquisada lá no site da ReHap e da PB Kids. Agora eu vou abrir essa embalagem, vou tirar tudo que está aqui dentro e vou vir mostrar pra vocês peça por peça, enquanto eu vou organizando tudo lá na mesa. Então bora lá. Agora vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês tudo que veio e conforme eu for mostrando eu já vou arrumando a mesa. Deixa eu tirar essas flores daqui e vamos começar pelo bolo que é o principal da mesa. Ele veio com esse pratinho aqui, que é um com pezinho pro bolinho ficar bem assim, mais elevado, né? Ficar mais bonito. Olha só o bolo que lindo! É um bolo todo cheio de confetes, com uma cobertura que escorreu pela volta do bolo, cheio de cobertura em cima também. Chantilly. Nossa, tá uma delícia esse bolo. Olha só que legal. Deixa eu colocar ele bem ali no meio. Aí veio também essa cascata de chocolate. Quem é que gosta de cascata de chocolate? Eu adoro! Depois é só a gente ligar, tem aqui o botãozinho pra ligar e desligar. É só desligar e aí a gente vai molhando, né? As frutas, marshmallows, o que quiser. Bem ali de baixo. Veio também um chapéuzinho. Vai ser o chapéuzinho dela, vou deixar aqui na cadeira. No lugarzinho dela. Veio esse kitzinho aqui com balões. Olha que coisa mais linda! Um balãozinho aqui, ó. E mais outros dois redondinhos. Um de estrela e dois redondinhos. Vou achar um jeito de botar esse balão aqui pra decorar. Tem que colar ele ali na parede. Fazer alguma coisa aqui pra poder prender ele aqui pra decorar a mesinha dela. Aí veio também uma bolsinha de presente. Olha que linda! Tem um negócio aqui dentro. Deixa eu ver o que que é. Ah, é papelzinho. Olha, geralmente quando a gente coloca presente dentro de sacolinha assim, a gente coloca o presente e coloca o papelzinho dentro pra ele ficar saindo assim, ó. E fica uma embalagem bem bonita. Vou deixar essa bolsinha de presente aqui na outra cadeira. Deixa eu virar assim. Pronto! Afastei um pouquinho a câmera pra poder vocês verem onde eu tô colocando as coisas. E aí veio também dois copinhos de suco. Vou botar um aqui e o outro aqui. Depois eu vou pegar mais suco lá na cozinha, né? Dois pratinhos verdinho com branco. Olha! Dois garfinhos. Que pequenininho! Olha isso! Muito fofinho, né? E aí aqui tem um espetinho de frutas. Que é pra passar lá naquele chocolate. E aqui já tem um espetinho de morango que já foi passado no chocolate. Uma delícia! Deixa eu até colocar esses dois aqui juntos nesse prato. E vamos usar outro pratinho pra colocar a outra coisa. Aqui tem tipo cake pop. Só que é tipo um pirulito de biscoito que passou no chocolate a pontinha. Olha só que gostoso. Hum! Delícia, né? E veio também um convite. Você está convidado pra minha festa de aniversário. Lá em cima tá escrito, ó. Vamos celebrar. Este sábado na minha casa. Às duas da tarde. Responder, por favor. Muito legal, né? Um convitezinho da festa. Agora eu vou lá na cozinha pegar mais algumas coisas pra complementar essa mesa aqui. Então deixa eu abrir um pouco de espaço aqui pra colocar as outras coisas que eu trouxe. Então vamos lá. Eu trouxe mais dois copinhos de suco. Botar um aqui. Outro aqui. Deixa eu chegar esses aqui mais pra trás. Tomara que não caia tudo que não vire a mesa, né? Deixa eu tirar o convite. Vou deixar aqui na cadeira. Chegar esses pratinhos mais pra cá. Aí eu trouxe também alguns donuts. Olha só que delícia. Quem é que gosta de donut? Eu adoro. Sou a louca do donut. Então botar ali. E trouxe também macarons que também são muito deliciosos. Olha isso. Quantos? Deixa eu trazer isso mais pra cá. E pra completar essa mesa, trouxe brigadeiro. Vou botar bem aqui. Olha só como ficou linda essa mesa. Não ficou? Agora eu só preciso arrumar um lugar pra botar isso aqui. Deixa eu ver se eu prendo aqui na cadeira que ela vai sentar. Acho que eu vou colar aqui na cadeira dela. Caiu ali, mas eu vou ajeitar. Agora sim, tudo arrumadinho. O presente dela tá ali. O chapéuzinho. Com os balões na cadeira especial dela. E tudo aqui na mesa. Muito lindo. Olha como ficou fofo. Agora eu vou lá no quarto. Que ela já chegou lá. Já saiu do banho. Então eu vou lá pra trocar a roupinha dela. Luna, já terminou o banho, filha? Que lindinha com esse roupãozinho. Olha só. O roupãozinho dela é de unicórnio. Muito fofinha, né? Tá toda animada. E mal sabia ela que vai ter a festinha dela de aniversário. Né, filha? Sabe de nada. Ela não tá entendendo nada. Então vamos trocar de roupa? Tomou um banhozinho. Tá cheirosa. É. Tá che... É, filha. Tá muito cheirosa. Vamos trocar de roupa. Mamãe separou uma roupinha bem linda pra você. O pai não chegou ainda não. Mas a mamãe vai trocar sua roupinha. Colocar um vestido bem lindo. Vamos tirar aqui esse roupão. Deixa a mamãe tirar. Olha só que coisa mais linda. Não, tem que tirar sim, filha. Não pode ficar de roupão, não. Tem que botar um vestido lindo que a mamãe separou pra você. Olha só que coisa mais fofa essa menina, gente. Ela é muito lindinha, né? É muito lindinha mesmo essa menina, né, filha? Então eu separei pra ela vestir esse vestidinho rosa aqui. Olha que lindo. Vai ficar bem linda nessa festa. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu vestir nela. Botar um bracinho. E botar o outro. Vira aqui pra mamãe fechar. Deixa eu fechar aqui atrás. Opa, tem que fechar direitinho. Nossa, esse velcro tá brincando comigo, né? Tá colando fora do lugar. É assim, ó. Esse vestido dá certinho nela. Olha lá como que ele fica fofo. Coisa mais linda. Abaixa o bracinho agora, filha, pra mamãe ver. Olha só que coisa mais linda. Tá linda, né? Tá uma graça. Agora vamos calçar o sapatinho. A mamãe separou um par de sapatilhas muito fofa pra ela. Olha só a sapatilhazinha que eu peguei pra ela calçar. Muito lindinha. Então deixa a mamãe colocar aqui no seu pezinho. Tirei aquelas alcinhas ali do sapatinho, porque ela não gosta muito. Então vou colocar só assim, ó. Que é só enfiar no pezinho dela. Assim ela gosta mais que a hora que ela quiser tirar, ela tira. Porque se ela quiser tirar e não conseguir, ela vai ficar irritada. Aí olha só como ficou linda. Agora falta só arrumar esse cabelinho. Tá linda, né? Tá toda animadinha. Peguei esse lacinho aqui pra botar no cabelinho dela. Deixa eu botar aqui, assim. Deixa eu ver. Olha só como ela ficou muito fofa, não ficou? Calma, filha. Tá muito agitada, né? Olha que nem sabe ainda da festa. Tá muito lindinha. Agora vamos lá na sala, filha, que a mamãe tem uma surpresa pra você. Ela já sabe o que é surpresa, né? Ficou animada. Então vamos lá na sala com a mamãe? Então vamos lá. Vem. Prontinho, filha. Olha só a sua festa. Como que ficou linda. Ela gostou. Tá vendo só, amiguinhos? É sua festinha, filha. É de aniversário. Parabéns. Olha que lindo. O que você achou? Ah, gostou, né? Ela gostou, amiguinhos. Vocês estão vendo, né? E aí, filha? Tá animadinha pra festa, tá? Não. Não tá, não? Sim, tá animada pra festa. Você tá linda. Daqui a pouco vão chegar seus convidados, seus irmãos, o papai. Vai chegar todo mundo. E aí? Vai chegar sim. Ai, meu Deus. Ela se achou que não vai chegar. Vai sim. Tá animada, né? Ai, que linda. Tem muita coisa legal. Agora deixa a mamãe ver aqui o chapéuzinho que se dá na sua cabecinha. Vamos ver. Ah, que coisa mais fofa de chapéuzinho. Tá muito linda. Bom, amiguinhos, então a gente vai esperar até mais tarde um pouquinho que vai chegar os irmãos dela, vão chegar o pai, vai chegar os amiguinhos, pra gente poder comemorar a festinha dela. Vai ser muito divertido, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Papai! É, o papai vai vir também. Então, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo e nem se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e acompanhe a gente lá no Instagram. Assim, você pode comentar em todas as nossas postagens. Aproveita, passa lá na foto da Luna e desejem feliz aniversário pra ela. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tá dando tchau também, filha? Tchau! 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 Tchau, tchau.